Não fiquem aflitos ou preocupados. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que vocês estejam onde eu estiver. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Senhor, nós não sabemos aonde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho para chegar lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega até o Pai a não ser por mim. Agora que me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Senhor, mostre-nos o Pai. Não precisamos de mais nada. faz tanto tempo que estou com vocês e ainda não me conhece, Filipe. Quem me vê, vê também o Pai. Por que me diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? O que eu digo a vocês não digo em meu nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo que é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas. Pois eu vou para o meu Pai. E eu farei tudo o que vocês pedirem em meu nome a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Qualquer coisa que me pedirem em meu nome, eu farei. Se委!